Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Gente, faz tempo que eu não faço um arrume-se comigo, eu resolvi fazer. Tô indo pro shopping encontrar uma amiga que eu não vejo, acho que há mais de 5 anos. Eu acho, 4 anos por aí. E aí, ó, desculpa a voz e a tosse que eu vou ficar às vezes com cachorro louco. Mas eu peguei uma gripe. Bom, esse aqui eu já finalizei meu cabelo, só tô esperando secar um pouquinho naturalmente. Depois eu vou dar uma ajudinha com o secador. E aí eu vou pôr o meu arquinho da Minnie, pra não atrapalhar na make. Eu devia ir assim, né, gente? Olha, fica bom. Vamos lá, então. Primeiro passo, eu vou usar esse HD aqui da Verite, que é um primer, na verdade, pra diminuir os poros e tudo mais. Gente, tá muito calor. Então, eu nem vou fazer aquele reboco, nem nada. E outra, eu vou pro shopping, né, gente? Não vou pra um casamento. Então, é mais pra não ficar com a cara lavada mesmo e pra tirar umas fotos bem legais. Gente, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente sabe que o YouTube tá complicado de se trabalhar, então ajuda nós. Eu tô olhando pra cá, desculpa aí o desrespeito, mas é porque eu preciso me maquiar. E segue também nas minhas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E o meu Top Buzz, gente, meu canal do Top Buzz, também. Por favor, vão lá, arrasem lá. Que tá bombando. Eu acho que em um mês, é, em um mês e pouquinho, a gente tá com quase mil inscritos já. E a gente sabe que isso demora pra acontecer. E tá acontecendo rápido. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Aí eu passei o Prime, vou esperar secar um pouquinho. Porque, pra poder, a pele aderir bastante. Enquanto seca, eu vou pentear essa minha coisa aqui, que eu chamo de sobrancelha. Que eu chamo de sobrancelha. Eu tô deixando crescer, então ela tá ficando mais encorpada. E eu tô gostando disso. Só não gosto muito, porque a gente se acostuma de um jeito. Mas, eu tô curtindo. Aí eu vou usar esse quarteto da Ruby Rose, que vocês já estão careca, de cabeludo, de saber. E aí eu vou fazer assim, ó. Na língua mesmo, entendeu? Que é o meu cuspe. Então, paciência. E vou só passar, gente. É rapidinho, só passar assim, ó. Porque, ai. Porque não tem necessidade de caprichar muito, porque já tá muito cabeluda. Eu só vou passar assim, ó. Pra grudar. E pronto, ó. Já fica bem desenhadinha, né? Não fica, nossa, que desenho. Mas fica desenhadinha. Fica bonitinha. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Eu quero mandar um beijo pra... Pra Jenny. Amor da vida minha. Micropigmentadora. Divônica. Extensora de cílios. Agora estética e tal. Gente, eu comprei o canal dela e amo ela, sério. Real oficial. Beijo, Jenny. É... Ai, eu tô fazendo aqui, ó. Passando aqui. Vai ficar sobrando espelhinho, mas... Não faz mal, né, gente? Faz parte da vida. Como eu disse, eu tô esperando. Olha, eu tô suando já. Calma, calma, calma. Agora eu vou usar esse aqui, essa paleta já velha já, que vocês estão também careca de ver. Tem o mesmo pincelzinho que eu usei na sobrancelha aqui. Não tem problema. E aí eu vou usar esse rosê aqui, ó. Que eu uso sempre, que eu adoro, que eu amo e que vai grudar na pele de tanto que eu uso. Vou passar na pálpebra móvel inteira, gente. Aí eu vou fazer um olho e vou pausar o vídeo e já volto com um olho feito. Aí eu já passo tudo aqui, ó. Fica babadinho, fica lindo. E pronto. Passar com cuidado. Eita. Falei errado. Aqui, aí você passa tudo aqui, ó. Tá vendo? Passou tudo aqui, você já arrasou, entendeu? Agora eu vou pegar um pincel mais fofinho. Se eu achar também, se eu não achar, vou com o dedo mesmo. Vou achar um pincel mais fofinho. E vou... Eita, cadê meu pincel fofinho? Ah, gente, eu não tô achando pincel fofinho, não. Vou pegar esse aqui mesmo. Não é fofinho, mas tá bom. Aí eu vou pegar esse laranja aqui, ó. Vou pegar esse laranja. Que vai ficar lindo também. Fica maravilhoso esse laranja. Aí eu vou usar na ponta, assim, ó. E vou arrastar, tá vendo? Como se fosse um côncavo. Achei um pincelzinho aqui, ó. Mais fofinho, ó. Como se fosse um côncavo, ó. Como se fosse não, né, gente? É meio que é um côncavo, só que eu também vou puxar um pouquinho por meio da pálpebra. E esfumar pra não ficar aquela marcação, sabe? Metade, metade, que nem a gente usava. A gente usava. Tô falando pelos outros, não é que nem eu usava. Aí a gente faz assim, ó. Ó. Fica lindo, fica lindo. Eu juro pra vocês. Ficou escândalo. Fica bem bonito. Ó. Aí agora, gente, eu vou no meu quarto pegar o delineador que eu esqueci. E voltei, demorei, mas voltei. Deixa eu arrumar aqui, ó. Câmera. Pronto. Acho que agora foi. Ó, peguei esse daqui. Esse aqui é da Zamp. Já saiu até a marca, mas lembro de cor. Aí eu vou pegar aqui e vou passar o delineado, entendeu? Nem sei se eu vou gravar pra vocês, porque vai que sai tudo cagado. Aí eu vou passar, tá bom? Pera aí. É que eu preciso de um espelho, gente. Eu tô sem espelho. Pera aí. Eu tô com um espelhinho pequenininho, que eu vou baixar assim, ó. Ó, gente. Até que não saiu todo cagado, né? Só vou puxar mais um pouco aqui. Ó. Aí agora esse negocinho ficou zoado. Pera aí que eu vou tirar. Ó. Faço assim, ó. É bom que fica até mais escurinho do lado, ó. E ó. Agora sim, ficou top da galáxia. Aí eu vou passar o rímel e colar as cílias potistas, que vocês já viram fazendo isso mil vezes aqui. E volto e já volto com o outro olho pronto também, pra não demorar muito, que é arrume-se comigo. Não arrume-se eternamente comigo. Então já volto. Dois olhos feitos. Agora eu vou passar uma base muito rápida. Da rubiose mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Da rubiose mesmo. Muito rápida. Rapidinho. Eu só... Tipo um... Ixi, minhas cachorras latiram. Tipo um baby cream. Bem, bem de leve. Já que tá muito calor, não vou abusar de base. Ó. Mistura as duas na cara mesmo. Ai, eu vou pegar essa aqui. É bem pouquinho. Acho que exagerei na escura. Mas é bem pouquinho. Meu pai tá cantando, ó. Eu tô gravando o vídeo. Então, eu... Agora eu vou espalhar tudo isso aqui. Na minha cara toda. Ah, você espalha aí. Tipo um baby cream. Pra ficar mais leve. Não ficar uma coisa muito pesada. Porque tá muito calor. E a gente vai derreter muito rápido. Então você passa muito devagar. E juro, vai ficar bom. A pasta de baixo assim, ó. Da olheira. Aí você passa aqui, passa aqui. Exagera no pó. Pra você ficar... Com a pele compacta. Aí você passa assim, só pra... Não derreter tanto. Cuidado com a pele ficar muito manchada também, ó. Só pra sugar o suor. Agora eu acho que tá bom já. Ah, vou passar o meu tom. E vou escolher o look e volto pra vocês. Peguei esse daqui da... Next Love 191. E minha mãe vai passar atrás do vídeo, ó. Gente, eu ia gravar pra vocês saindo de casa. Mas eu esqueci. Então eu vou gravar, ó. Coloquei esse brinquinho aqui. Esse colar. Maravilhoso que eu ganhei. Que vocês já viram, eu acho. É... Que eu ganhei da Nayane. Que a Nayane escolheu. Da Jayane, da Elaine. Todas maravilhosas. Meu cabelo ficou assim, ó. Depois que eu sequei ele. Tá bem cacheadinho. E eu vou virar a câmera e gravar o look. Mas eu vou colocar uma fotinho pra vocês. Bem bonito, tá bom? Então é isso, amores. Curte, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo.